Olá, meus queridos e minhas queridas do meu canal. Bem, gente, hoje eu venho aqui com o papo sonho de youtuber. E hoje eu vou lançar uma série de quadros aqui durante as segundas-feiras falando sobre a característica de cada canal e a importância dele para o meu canal. Hoje eu vou falar sobre quatro canais. Por quê? São quatro canais que eu venho prestando muita atenção e eu venho assistindo muito nos vídeos, né? O primeiro canal que eu vou falar é o canal da Lara. A Lara é uma menina muito simples, né? E o canal dela também é uma coisa muito simples. Eu gosto que um canal é simples. Ele chama atenção por ser um canal simples, por não ter muita coisa enfeitada, por ser uma coisa muito legal. Mas ela faz com muito carinho os vídeos, né? E o que ele representa para o meu canal, ele representa o fato de ter uma referência. Por exemplo, eu chegar aqui e indicar o canal de uma pessoa que é aquilo que eu falei que ela é, né? Que tem aquela característica de uma pessoa legal, de uma pessoa bacana. Então ela é essa pessoa bacana, essa pessoa legal. Isso ajuda muito. Por quê? Quando eu vou indicar o canal, quando eu vou falar o canal, eu falo assim, bom, o canal, aquele canal que eu estou indicando, aquele canal é legal. Aquele canal, pô, tipo, a pessoa apresenta super bem, super top, bacana. E mais do que isso, né, gente? A amizade que fica entre eu e as pessoas que tem canal. Eu fico muito feliz por ter essa amizade, né? Por fazer amizade com essas pessoas, por ter cada uma delas aqui presente no meu canal, por ter participado do canal delas também. Isso pra mim é muito bom. É gratificante, porque, tipo assim, uma pessoa sempre ajuda a outra. Eu ajudo ela, ela me ajuda também, e os dois se ajudam, entendeu? Mas, acredite, o que representa o canal dela pra mim é o que realmente é o mais importante aqui no meu canal. É o canal dela representar coisas boas. É eu poder estar indicando o canal que realmente é aquilo que eu falei. Então, parabéns, Lara. Você faz com muito carinho o canal, você faz com muita simplicidade. É simpática com o público, isso ajuda pra caramba. Ajuda muito. Simpatia no canal, gente. Pessoas pensam que não. Mas ser simpático ajuda muito. Ser simpático dá um... Dá uma... Dá um gás no canal. É muito bom. Entendeu? Então, continue assim. E vai continuar sempre representando aqui o seu canal como um canal simples, um canal com uma pessoa simpática, uma menina simpática, bacana, educada com o público. Isso é muito importante. O segundo canal que eu vim falar aqui é o da Lana. A Lana também é uma menina muito simpática, e o canal dela é muito legal também. E... É assim... É um canal... É... Também muito simples. Também trabalha com muita simplicidade. Também trabalha... Tá indo aos poucos. Né? O canal dela é bom. Tá indo aos poucos. Daqui a pouco a gente vai... A gente quando começa a ver o canal, daqui a pouco a gente vai soltando mais. No começo a gente fica meio tímido e tal. Depois a gente vai soltando. Mas o canal dela também é importante pro meu canal. Também significa muito. Porque é o canal que eu tô indicando que é aquilo que realmente é. Né? Ela é aquela pessoa que é ali no canal. Então isso ajuda muito. Então... O canal dela também tem um significado muito forte pro meu canal. De eu poder tá indicando, levando as pessoas, falando, fazendo propaganda de uma coisa que é realmente aquilo ali que eu falei. Então isso é muito importante. Então... Parabéns, Lana, pelo seu canal. Continua assim. Sendo simpática com o público. Sendo agradável. Isso vai te ajudar muito. Cada vez que você for mais simpático com o público, mais pessoas você vai ter do seu lado. E fora o fato também de ter tido a sua amizade também. A da Lara. Vocês são muito legais. E isso é muito importante. Outro canal que eu vou falar aqui. O terceiro canal. É o canal da Gabi. Gabi Rezende. Bom... É... Uma coisa muito importante no canal dela. Eu ontem fiquei vendo os vídeos dela. Eu observei... Tamanho da simplicidade que ela tem. E o fato dela chegar. E... Uma coisa que ela não saiba fazer. Ela fala e explica. Olha, eu não sei fazer. Eu não sei mexer. É... Isso é honesto. Isso é bacana. Porque quando você fala. Olha, eu não sei fazer isso. Eu não sei mexer. É bacana. Porque você tá explicando o público. Que você não tá fazendo aquilo. Não é porque você não tem a vontade. É porque você não sabe mexer. Então ela faz isso com muita propriedade. Ela é muito simples. Muito simpática também. Muito humilde. E o que me chamou a atenção no canal. Delas todas aqui. Gente. Desses canais que eu tô falando. É a humildade que cada uma delas tem. Isso me chamou muito a atenção. Me cativou muito. Porque eu sempre me inscrevo no canal. As pessoas que são humildes. Eu não gosto, por exemplo, de escrever assim. No canal, por exemplo. Uma menina que seja muito metida. Eu não consigo. Não tô rotulando ninguém, não. Mas quando a menina, assim... Tipo assim. Ela se exibe muito no canal. Não é legal. Ela tem que ser suave. Simples. É a mesma coisa. Até os meninos mesmo que estão no canal. Também tem que ser suave. Né? Sem... Simplicidade. Simplicidade sempre. Então. Eu me inscrevo. Porque quando eu vejo que a pessoa é humilde. Eu vou lá e me inscrevo. E a Gabi. Ela me provou isso ontem nos vídeos dela. Me provou a humildade. Aquela coisa de família. Ela ali fazendo vídeo com os irmãos. A mãozinha dela filmando. Muito legal. Eu gostei muito. Não vi todos os vídeos dela ainda não. Mas eu gostei muito. A mesma coisa é o da Lara e o da Lana. São canais que eu adorei. Né? A gente vê a simplicidade no rostinho delas. É muito bom mesmo. Bom. O quarto canal que eu vim falar. Ah. Antes de falar o quarto canal. Eu quero dizer que o canal da Gabi. Também significa muito pro meu canal. Pelo fato também de eu estar indicando o canal dela. E o canal dela ser realmente aquele canal que eu tô falando. Realmente dar aquela importância que eu tô falando. Por quê, gente? Porque como é que eu posso indicar o canal aqui? E de repente a pessoa chegar lá. Ah, Pedro. Você falou que aquele canal era aquilo. Que aquele canal não é nada daquilo que você falou. Não é essa a minha proposta. Minha proposta é mostrar pra vocês aquilo que eu falo aqui. As pessoas que eu assisto. E o que eu gosto. E que eu gostaria que vocês assistissem também. Então, é muito importante saber que a Gabi tem essa coisa do canal. Tem essa importância. A Lara e a Lana também. As três. Todas as três são muito boas. O vídeo. O vídeo delas são muito bons. As três são boas pra fazer vídeo. Tem vídeos legais. São pessoas simples. Então, isso ajuda muito. O quarto canal que eu vou citar aqui é o Victoria Levada da Breca. A Victoria. Olha, eu gosto do canal dela. Ela faz também muita alegria. Todo o canal dela vem brincando, sorrindo, falando. Sendo sempre simpática com o público. Então, vem ajuda muito. E o canal da Victoria também significa muito pra mim. Porque, primeiro que eu falei pra você. Primeiro ajuda é amizade. Muito importante. É mais amizade que eu tenho com você. Essas pessoas eu tenho contato com. Então, é assim. É contato pelo WhatsApp. Então, é muito legal. É muito legal porque você cria uma amizade, você cria um vínculo, cria uma importância. Isso é muito bom. Então, esses canais, eles são muito importantes pela sua simplicidade. Pela sua alegria, pelo seu jeito de ser. E também, o canal da Victoria é importante pro meu canal também. Justamente pelo mesmo motivo dos outros canais. Por ser autêntico, por ser simples, por ser bacana. E, principalmente, por eu estar mostrando aquilo que é realmente o canal. Então, gente. Conselho que eu vou dar pra vocês aqui. Lara, Alana, Gabi e Victoria. Não mudem o jeito de vocês. Continuem sendo assim do jeito que vocês são. Continuem assim. Assim. Tá bom. Tá ótimo. Não muda, não. Não muda pra agradar ninguém, não. Se a gente tiver que mudar, a gente vai mudar pra agradar a gente. Nunca pra agradar os outros. Né? E o mais importante. Que se eu tô dizendo aqui, eu tô falando aqui que o jeito de vocês tá bom. Eu tenho certeza que tá. E vai, e olha, eu vou dizer uma coisa. Vocês têm condições de ir muito longe. Basta ter muita criatividade na cabeça. Isso é muito importante. Criatividade na cabeça. Isso vai ajudar muito o canal. Criatividade. Quando você sentir vontade de fazer um vídeo legal. Vai lá e faz. Não pensa não. Vai lá e faz. Entendeu? Ah, eu quero fazer um vídeo assim, mostrando as minhas coisas. Faz. Não fica só com a ideia, não. E eu quero parabenizar cada uma de vocês. Primeiro, por você estarem presente aqui, no meu canal. Segundo, por eu poder ajudar cada uma de vocês. Pra mim é um prazer. Como ajuda muita gente. E pra mim é um prazer muito grande. E eu quero, eu queria colocar um vídeo do canal aqui, gente. Eu queria falar um vídeo. Eu não posso deixar de falar dessa pessoa. Sabe por que, gente? Eu não posso deixar de falar dessa pessoa. Eu vou, semana que vem eu vou estar trazendo mais quatro canais aqui pra falar. Mas, essa semana, eu quero falar dessas pessoas. Outra coisa que eu quero falar aqui é a Anne Dias. A Anne Dias, eu não tenho contato com ela no WhatsApp, né? Embora até adorei assim, porque ela é muito legal. Eu falo com ela pelo direct, às vezes, no Instagram. E ela é muito legal. Falo pelo direct. E o que que acontece? Ela é uma pessoa super simples também. O canal dela, ela tá sempre mostrando coisas boas. O canal dela é realmente autêntico. E ela também é muito simpática no público. Então, o que o canal dela também significa pra mim, também é pelo mesmo motivo dos outros canais. Só que com uma coisa um pouquinho diferente. O que mais me impressiona nela, não é só o canal. Claro que me impressiona em todos vocês também. É, olha, todos os dias, religiosamente, quando eu faço vídeo aqui, ela tá aqui sempre presente no meu canal. Isso me deixa, gente, isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque é sinal de que ela gosta do que eu faço. Então, isso me deixa muito feliz. Acredite, eu fico feliz quando eu vejo o comentário dela aqui. Quando eu vejo a Lara vir aqui também. Me deixa muito feliz. Porque essa é a união, sabe? Dos canais, é a coisa que você tá dando força um pro outro. Então, esses canais aqui que eu cheio hoje, gente, eles são importantes. Tem muitos mais que eu vou falar aqui. Semana que vem eu vou trazer mais quatro canais. Semana que vem eu vou vir falando, eu vou até anunciar alguns canais pra eu falar aqui semana que vem. Semana que vem eu vou vir falando do canal do Montila. Eu vou vir falando do canal do Elvis, né? Que é um canal muito bom também. E eu vou vir falando de outros canais também. Os dois, eu princípio eu falo os dois. Semana que vem eu vou ver mais canais aqui pra eu falar. Tá bom? Gente, eu queria agradecer demais por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vocês, meninas, que vocês continuem. Você, Alana, Lara, Gabi, Victoria e Anny. Continuem sendo quem vocês são. Não mudem pra agradar ninguém. Façam da maneira que vocês sabem fazer. Não importa de que forma vocês fazem. O que importa é que vocês fazem e agradem o público. Isso é o mais importante. E pra mim, mais uma vez eu digo. É uma honra ter a amizade de vocês e estar ajudando vocês. Beleza? Muito obrigado. Quem gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou daqui do meu canal, compartilhe. E não esqueça de deixar o seu joinha legal aí no vídeo. Beleza? Muito obrigado. Um beijo carinhoso no coração de todos. E o meu partiu. Beleza? Partiu. 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 Obrigado.